Boa tarde pessoal, eu vou tentar agora solucionar o problema de vocês aí em relação ao plotem versical de sentes com o recorte sem laser de contorno. Então vamos começar aqui. A primeira coisa é um gabarito que eu criei aqui para fazer o recorte, eu vou abrir aqui para vocês verem, já deixei aqui pré-determinado, é o seguinte, aqui é a das minhas etiquetas que eu criei, vou colocar elas aqui para o lado, e meu gabarito é basicamente isso aqui, só esse ângulo aqui de 90 graus, e esse outro aqui de baixo que não é muito necessário, mas eu deixei assim mesmo só para a calção. Essa parte de baixo aqui onde está minha logomarca, Genaro Arts, ela não é imprimível, essa parte aqui, ela não é imprimível porque aqui é um dos roletos da plotem, ela vai segurar a folha para a folha não cair, aí eu deixei aqui já com a minha marca para quando eu fizer adesivo para os clientes já vai até uma propaganda. Então vamos lá, começando aqui, a primeira coisa que eu faço, eu vou apagar isso aqui para começar do zero, é ter um arquivo vetor, pode ser uma imagem, mas só que a imagem tem que ter esse recorte aqui, está vendo que pela linha aí vocês conseguem ver o recorte vetor. O que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar tudo o que vocês quiserem cortar dentro desse gabarito, eu já vou disponibilizar até o gabarito, aí caso alguém queira, entendeu? Vou botar mais ou menos aqui, não colocar muito encostado não, né? Porque pode dar problema na hora de deixar aqui. Botão direito para segurar, aí arrasta para o lado segurando o botão control que ele vai bem retinho, assim, ó. Se soltar o botão control você não tem esse controle aqui, aí eu seguro o control e eu tenho esse controle aqui, ó, vai bem retinho, deixo mais ou menos aqui essa distância de um para o outro e solto o botão direito. Aparece aqui a opção copiar aqui. Instantaneamente você já pode apertar o botão control D que ele vai fazer cópias, uma cópia, duas cópias. Ficou muito encostado aqui na linha de, na área de impressão e pode dar problema porque a base de corte aqui é bem afastada para o lado esquerdo. O que é que eu vou fazer? Eu vou apagar, control Z e vou botar o botão direito de novo, puxar para o lado e deixar mais encostadinho aqui, ó. Menos espaço. Vou soltar, copiar aqui, control D, um, dois. Tá vendo aí, ó, ficou melhor. Seleciona tudo outra vez, botão direito, segura control, aquele controle que eu falei, ó. Aqui tá bom, control D, puxa o zoom aqui que tem o nosso, não vai parar, até completar a folha. Deixa eu ver se deu aqui embaixo. Passou aqui, ó, control Z, vou deixar só esses aqui. Porque não pode passar dessa linha aqui, nem pode passar dessa aqui e nem dessa. Essa é a área de corte. O que é que eu vou fazer? Quando a gente vai imprimir, deixa eu ver se eu esqueci de dizer alguma coisa. Eu gosto sempre de deixar aqui, ó, eu clico aqui em qualquer área aqui, nessa parte aqui, cinza, no meu caso é cinza, porque eu personalizei meu core, mas geralmente é branco. Aí, quando você clica aqui nessa parte aqui, vai aparecer essa opção aqui, ó, centímetro. Porque se você apertar aqui em algum objeto, não aparece, ó. Se você apertar fora da página, aparece unidades. Eu gosto de trabalhar em centímetros. Eu coloquei aqui essa distância aqui, ó, distância de deslocamento com 10 centímetros. Mas eu gosto de deixar ela mais ou menos com 30. 30 centímetros. Eu vou apagar isso aqui e já já eu digo porquê. 30 centímetros. Que é a área de deslocamento. O que é que vai acontecer? Aqui. Nenhum objeto desses aqui. E você apertar no botão, no teclado do, no botão do teclado de ir pra direita ou esquerda ou pra frente ou pra baixo, ele vai se deslocar 30 centímetros, que foi a quantidade que eu determinei ali em cima. Veja aí, ó. 30 centímetros. Ele pulou. Voltar aqui. O que é que acontece? Eu vou selecionar todos. Quando eu seleciono todos, aparecem essas opções aqui, ó. Soldar. Aparar. Interseção. E vocês verem aí o resto. O objetivo aqui é fazer cortar. Eu vou usar essa aqui, ó. Criar um limite. Porque quando você seleciona mais de um objeto, ó. Um só objeto não aparece. Mais de um objeto, já aparece essa opção. Seleciona todos. Perceba que quando eu seleciono aqui, ó. Ele não vai selecionar esse gabarito aqui de trás, ó. Por quê? Porque ele tá agrupado com esse outro aqui de baixo, ó. Tá vendo? Ele tá agrupado. Então, ele não vai selecionar. Eu vou selecionar aqui, ó. Agora, criar um limite. Pronto. Percebeu que ele criou um limite em volta de toda a minha arte, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar aquele botão do teclado pro lado direito e ele vai se deslocar 30 centímetros. Essa aqui é a minha área de corte. Esse gabarito aqui de recorte, eu vou duplicar ele com o botão CTRL D. Dupliquei e botão direito pro lado se deslocou exatamente 30 centímetros. Essa aqui agora é a nossa base de corte. Agora é só imprimir. CTRL P. Vou imprimir aqui. Sempre escolho a qualidade boa aqui. Qualidade alta. Tem melhor, mas essa aqui tá boa. Voltando aqui agora. Minha aqui é valvada. A folha já tá impressa, daqui a pouco eu vou mostrar. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pra quem corta direto do CorelDRAW, só vai ter que apagar aqui esse arquivo aqui. É bom sempre salvar, viu? Pessoal, você deixa sempre salvo aqui o arquivo. Salvar como e salvar, entendeu? Como que eu não tenho interesse em salvar, vou apagar. Sempre deixar isso aqui em espessura mínima. Quando você seleciona aqui, você vem aqui e não tem espessura nenhuma, pode desconfiar. É melhor você vir aqui e colocar a espessura mínima. Agora sim. E sempre converter em curva. Botão direito. Já tá convertido em curva aqui o meu. Mas se não tiver, ele vai tá aqui branco, igual esse daqui, ó. E converte em curva. Pronto. Pra quem corta direto do CorelDRAW, só vai ter o trabalho de apertar CTRL P aqui. Vai vir aqui e escolher sua impressora. A minha eu defini com o nome plotter. Vai verificar aqui o local com 4, né? Que é o local aqui, você já deve saber, caso não saibam, é só ir lá no gerenciador do dispositivo e ver lá se tá tudo, se tá compatível com a sua com 4. E o seguinte, só é agora visualizar a impressão. Aí vocês vêm aqui, tá vendo que tá no meio da área de impressão? Vocês vêm aqui, ó. Como no documento. No canto superior esquerdo. Pronto. É isso aqui que vocês precisam. Já tá ali no canto superior esquerdo. Agora é só apertar CTRL P. E pra quem usa o ArtCut, vai fazer o seguinte. Vai apertar CTRL E pra exportar. Vai aqui salvar onde vocês quiseram. No meu caso, eu vou salvar na área de trabalho. E vocês têm que definir PLT aqui, ó. Que é o arquivo que o ArtCut reconhece. Nenhum desses outros. Apenas PLT. E exportar. E OK. Pronto. Pode ver que ele veio pra cá, ó. Etiquetas. Genário Arts. Vocês vão abrir o ArtCut de vocês aí. Criar novo documento. Vão... Vim aqui, ó. Documentos. Entrar. Vocês vão aqui. Como eu já sei o nome do meu arquivo que tá lá na área de trabalho. Que é etiqueta Genário Arts. Só vou botar a letra E. E já vai aparecer aqui, ó. Etiqueta Genário Arts CDR. Não é esse. Esse aqui é o arquivo Corel. Tá lá também. Etiqueta Genário Arts PLT. Caso vocês não saibam o arquivo, o nome do arquivo de vocês. Vocês vêm aqui, né. Pode colocar aqui, ó. Definir pra ele procurar só arquivos PLT. Ou então pra ele procurar todos os tipos de arquivos. Aqui, ó. All Files. Eu gosto de botar PLT. Aí você vai descendo aqui, ó. Etiqueta Genário Arts PLT. Abrir. Clicar nele e abrir. Pronto. Vocês colocam ele em qualquer área que não é igual ao Corel não. Pode ser em qualquer lugar da área de impressão aqui, ó. Qualquer lugar. Vocês vão apertar aqui nessa... Simbolozinho do que é uma plotter aqui. Parece uma plotter. Exportação de escultura. Sim. Aí vocês vão verificar se tá na porta com 4. Aqui eu esqueci até de definir minha impressora aqui, a largura que eu configurei esses dias. Vou colocar até aqui. 62 centímetros que é a largura da minha plotter. Eu gosto de colocar por 300. Pronto. Pronto. Já tá ali. Aí você vem aqui, ó. Exportação de escultura. Agora, pessoal. Aqui é o seguinte. Vocês não podem deixar aqui modelo de corte de jeito nenhum. Marcado aqui o modelo de corte. Porque se vocês deixarem aqui, ele vai avançar uns 2 milímetros. Ele vai dar erro na hora do corte de vocês. Tem que colocar aqui, ó. Modelo de desenho. Entendeu? E apertar em começar. Deixa eu ver. Acho que tem mais alguma configuração aqui. Já que eu já tô aqui no Art Cut. Configuração de ponto. Já tá tudo certinho. Configuração da máquina. Eu sempre coloco. Precisão de exportação alta. E... Configuração de ponto inicial aqui. Eu coloco. Se encontrar em POS 1. Porque ele vai se encontrar. Quando a máquina terminar de recortar. Ela vai voltar pra o mesmo lugar de onde ela começou. Eu sempre coloco aqui. Vocês colocarem no 2, 5, 4 ou 3. Vocês já sabem que eles vão ficar localizados. Não tá marcado aí, ó. Os números. Entendeu? E... Deixa eu ver aqui. E avançado. Avançado. Quando você instala seu Art Cut pela primeira vez. Ele vai ter alguma numeração aqui. Que eu não sei nem qual é a numeração. Ele sempre coloca 0. Modificar. Aí você aperta aqui em Modificar. Pronto. Confirmar. Tá aparecendo aqui. Está certo de modificar os parâmetros da máquina de escultura. Você aperta sim. Aí agora é só. Exportação de escultura. Modelo desenho. E começar. Agora eu vou parar aqui. E vou pra máquina. Pessoal. Voltando aqui com o vídeo. Agora a folha já está impressa. Agora a gente vai aqui pra plota de recorte. A velocidade aqui em cima, ó. Tá de 60. Porque não dá pra ver não. No painel. Tá de 60. E a força tá de 100. De 100 gramas. Vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão usar essa... Vou pegar aqui uma caneta. Vocês vão usar aqui essa... Essa régua aqui que já tem na plota. A minha tá bem sujinha aqui. Que eu esqueci de limpar. E você vai usar ela como referência pra você esquadrejar a folha de vocês. Pra ela não ficar torta na hora do recorte. Se ela ficar assim ou assim não vai dar certo. Porque essa referência vai esquadrejar ela aqui, ó. E você já vai esquadrejar. E já vai aproveitar que a lâmina de vocês estão ali, ó. E já vai alinhar a lâmina. Esquadrejando e alinhando a lâmina. Já de uma vez só. As duas coisas de uma vez só. Tá vendo, ó. A lâmina tá certinha em cima do corte. A lâmina tá certinha em cima do corte aqui, ó. E já tá esquadrejada aqui como eu falei pra vocês, ó. Porque ela tem esse relevo. Aí não tem nem como dar errado. O que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão pro rolete aqui atrás, ó. Vão prender o rolete. E vocês vão colocar aqui. Pause, né. Pra mover. Você já deve saber. Pause. E vocês vão mover a folha pra trás. De modo que a agulha fique em cima desse ponto aqui, ó. Que é o ponto inicial. Deixa eu filmar aqui. A agulha tem que ficar aqui, ó. Entendeu? Vocês não precisam se preocupar mais com... Esse lado aqui, ó. Porque vocês já alinharam esse lado na hora que vocês colocaram a folha. Esse lado aqui vocês não precisam mais se preocupar, né. Tá vendo? Tá certinho. Agora você vai ter que ver nessa posição aqui, ó. Que dá meu celular. Aí, ó. Nesse ângulo aí. E vocês tem que posicionar aqui, ó. A agulha mais ou menos em cima lá daquele ponto. Ali, ó. Um pouquinho mais pra trás. Pronto. Aqui, ó. Tá centralizado. Depois que vocês fez isso aqui, ó. Tá pronto. É só colocar pra cortar que vai dar certo. Tá aqui no imóvel aqui, ó. Vocês vão apertar a origem, né. E vão fazer o recorte. Como eu ensinei aqui. Vocês podem fazer o recorte direto do Corel Draw. Ou pode fazer o recorte direto do Art Cut. Eu vou fazer aqui direto do Corel Draw. Plot. Vocês vêm aqui com o quadro tudo certinho. Tudo ok. Visualizar a impressão. Como eu ensinei aqui, ó. No canto superior esquerdo. E apertar e imprimir ou então com o Troll P. A folha tá prontinha. Eu vou colocar aqui pra imprimir. Já vou lá pra máquina pra vocês dar uma olhada. Ó. Ela cortou primeiro as marcas de registro que eu criei. E já tá cortando o adesivo, ó. Pessoal, nem sempre. Ela corta primeiro a marca de registro. Ela, às vezes, começa a cortar o adesivo. Depois tu vai pra marca. Mas não importa, não. Ó. Colocar mais rápido aqui, ó. Ó. Certinho, certinho, ó. E é porque eu fiz com a mão só aqui, ó. Ainda não ficou muito perfeito. Mas se eu fizesse com as duas. E vocês aí, na prática. Praticando direto. E vocês vão conseguir fazer isso muito rápido. Mais rápido até de quem tem um plotter com laser de contorno. Entendeu? Eu vou parar aqui. E vou mostrar aqui a vocês que... Como um só é horrível. Ó, pessoal. Minha etiqueta prontinha. Continuar o que recorta, ó. É pra quem tem dúvida agora em como é que recorta. Com a plotter MVSK800 sem laser de contorno. Tá aí o vídeo explicativo. E se tiverem mais alguma dúvida, é só entrar em contato. Tem meu número aí no adesivo. Tem meu número na descrição do vídeo. É isso aí. Então, eu finalizando aqui o vídeo. Obrigado aí por assistir. Se quiser se inscrever no canal, fique à vontade. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.